Fala pessoal, PG pra vocês, ó, novidade, mas principalmente reposição do que eu gosto e prefiro, pessoal, ó Agora tá a linha completa aí de luvas da Lizard Fish, luva própria aí pra você pescar, top demais Já vamos, vamos nem perder tempo, eu quero mostrar pra vocês, pra quem não conhece vai acabar conhecendo E pra quem tava esperando, assim ó, fazendo figas pro alto pra que chegasse em reposição Chegou a luvinha da Lizard Fish, uma que eu vou mostrar pra vocês Aí pessoal, essas aqui, essas duas, né, a camuflada vermelha e a camuflada preta e branca Eu já tinha mostrado pra vocês, pesquei demais com essas luvas aqui Tem ajuste, tem velcro, tem tudo, é uma luvinha bem confortável, tá, comporta aí pra bastante mão Ela tem dois dedos fechados e mais dois dedos abertos e o dedão também é aberto, tá Então é três dedos abertos, você coloca aqui e dois dedos fechados Mas essa aqui eu não quero mostrar não, eu quero mostrar essa aqui, ó Essa aqui que todo mundo tava louco pra que ela chegasse de volta, né Ficou um tempão sem essa luva Essa luva é top, pessoal Eu particularmente, eu gosto muito dessa luva pela elasticidade dela, né O consciente dela, é muito bacana, é uma luva muito confortável Vou até vestir aqui pra vocês verem, é uma luva muito confortável Eu gosto desse conforto pra pescar, ó, parece que você tá sem luva É muito bacana, tem um antiaderente aqui, ó, bem legal, né Uma luva muito gostosa de pescar Eu particularmente gosto demais da conta Ó, vou vestir a outra aqui, ó Aqui o antiaderente, tá vendo, ó E é bom pra caramba esse antiaderente, ó Você passa aqui, ó, vai direto aqui, ó Certo? Muito bacana O que eu gosto dessa luva aqui é o conforto É muito confortável, parece que você tá pescando e não parece que você não tá com luva nenhuma Isso aqui é muito bom, pessoal Muito bom mesmo, protege muito Pra mim, no meu caso, protege muito dos mosquitos, sabe Eles gostam de picar bem aqui entre os dedos, ó Principalmente a mutuca Certo? Então tá mostrado pra vocês É um vídeo curto e rápido aí Mais pra poder passar a informação pra frente Que voltou, chegou Reposição dessa belezura aqui Inclusive essa aqui eu já peguei até pra mim Porque eu gosto demais dessa luva aqui Tá aí mostrado pra vocês Os três modelos agora Tá com a linha completa de novo aí Da luva da Lizard Fish, pessoal Aqui, ó Isso aí, ó Show de bola Link pra você ver as três luvas Tá? Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo E eu vou deixar também afixado no primeiro dos comentários Vai lá Pode comprar Barata e muito boa, pessoal Funciona pra caramba Pescador Todo mundo que comprou gostou muito Eu mando pro Brasil inteiro Deixa aquele like pra gente Se inscreve aí no canal E até o próximo vídeo, pessoal Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.